Tchuriturituriturituriturituriturituriturituriturituritur Teweriturituriturituritur Teweriturituriturí Deixa o rio correr, deixa o rio fluir Ele não sossegará Se não chegar Deixa o povo crescer, deixa o meu povo ir Ele não sossegará Se não chegar onde ele sonhar Meu povo, meu povo é como um rio Nada consegue barrar seu trajeto Tem que deixar, tem que deixar Meu povo, meu povo é como um rio Quem não quiser sucumir Tem que deixar o meu povo ir Deixa o rio correr, deixa o rio Deixa o rio fluir, deixa o povo crescer Deixa o povo, deixa o meu povo ir Meu povo se chama de povo de Deus E Deus é quem chama o povo de Deus E o povo de Deus também clama por Deus Deixa o povo ir, deixa o faraó Deixa o faraó Meu povo deseja ser livre De um jeito ou de outro Meu povo será Livre, livre, livre Livre, livre, livre O Senhor tão início O Senhor deus O Senhor deus O Senhor deus o libertará Deixa o rio correr, deixa o meu povo ir Amém.